Por que é importante na vida trabalharmos daquilo de que gostamos? Porque quando gostamos daquilo que fazemos no cotidiano, nós nos cansamos menos, somos mais motivados, mais interessados, mais intensos, mais criativos e, consequentemente, mais proficientes. Quando fazemos por pressão, o resultado é bem menor ou nulo. Estou dizendo isso porque lembro do que está acontecendo em São Paulo, a internação compulsória dos dependentes em estágio avançado da droga cracker. Os caras estão sendo internados para a recuperação. Não vai produzir resultado. Por quê? Num primeiro momento, você pode desintoxicar o corpo, a instância física do viciado, mas não a instância emocional. Esta exige muito tempo e, sobretudo, exige uma decisão pessoal. O camarada que fuma só vai deixar de fumar na hora em que ele disser a ele mesmo, vou parar. Aí ele começa a parar. Isto vale para os estudos. O pai coloca o filho no melhor colégio da cidade. E o guri tem notas pífias, baixas, fica em recuperação constantemente. Isto vai acontecer mesmo que o pai o obrigue a estudar. Obrigado a estudar, o guri vai tentar memorizar o que puder. Obtém a nota mínima, mas isto não fica na memória, porque só fica na memória aquilo que, prazerosamente, nós buscamos deixar na memória para a evocação diante da necessidade futura. Fora disso, só fica na memória os traumas. Então, é preciso que queiramos. No caso dos dependentes, o cara precisa ter vergonha na cara e decidir. Não quero mais. Porque o início do vício foi uma decisão pessoal. O cara saiu para buscar a droga. Então, ele tem que tomar a decisão para sair também da droga. A internação compulsória não resolve. No caso da Prefeitura de São Paulo, eu viabilizaria os caixões funerários para os camaradas. Não queres? Optaste pela destruição da tua cidadania? É problema teu. Agora, com o dinheiro público, tentar recuperar o irrecuperável? Não. Vale para o guri vagabundo dentro da sala de aula. O pai que não perca o sono. Se o guri não entender, por vergonha na cara, que precisa justificar-se diante dele mesmo e do esforço dos pais, vai ser um nada na vida. Pelo menos do ponto de vista educacional ou instrucional. É isso. Só saímos de um problema por decisão pessoalíssima. Por pressão, não é saída. É empurrão.